Voltando ao cargo, o secretário Luiz Antônio Poço de Carvalho, que o nosso adversário dizia que era ladrão, que estava roubando Ivermectina, e por 3 a 0, unanimidade foi anulada a decisão que afastou o secretário, mostrando que na nossa gestão estava correto a probidade e a seriedade com que administramos o dinheiro público. Tem o seguinte destaque na manhã desta terça-feira, ex-secretário de Cuiabá liderava grupo criminoso investigado por sobrepreço na compra de medicamentos, diz o inquérito. Reportagem da Denise Soares, em um dos medicamentos houve superfaturamento de mais de 90% e estoque que duraria até 12 anos. Ex-secretários e outros servidores serão investigados por sobrepreço na compra de remédios usados no tratamento contra a Covid-19. Você acompanha a foto do Antônio Poço de Carvalho, que foi afastado do cargo, ex-secretário de Saúde de Cuiabá. O ex-secretário de Saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poço de Carvalho, era considerado líder do grupo criminoso investigado por sobrepreço na compra de medicamentos na capital. É o que aponta o inquérito da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção em uma operação realizada semana passada em Cuiabá. O diabo é mentiroso e pai da mentira.